No vídeo de hoje, iremos conhecer os 10 caçadores de recompensas mais casca grossa do universo Star Wars. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Game Games, a loja mais pop do Brasil. Começando com Quatrolon e Zucuz. Eles foram uma dupla de caçadores de recompensas que atuou durante o período da Guerra Civil Galáctica, servindo ao Império. Quatrolon era um droide de protocolo da série Lon que anulou sua programação e se tornou um ladrão galáctico e mais tarde um caçador de recompensas. Já Zucuz foi um descobridor de Gant, seu planeta natal. Ele era um rastreador habilidoso que frequentemente trabalhava com Quatrolon. Os dois decidiram se unir, usando a lógica fria do androide e as poderosas e intuitivas habilidades de Zucuz para caçar suas presas. Após a Batalha de Hoth, ambos foram contratados por Vader para capturar Han Solo. No entanto, a recompensa pela cabeça do contrabandista foi reivindicada por Boba Fett. Era raro que caçadores de recompensas trabalhassem tanto para o Império quanto para a Aliança, mas esses dois conseguiram esse feito. Embora eles tivessem uma espécie de relacionamento de casal estranho, eles ainda eram capazes de fazer o nome para si mesmos na cena de Caçadores de Recompensas. Vamos agora para Enbu. Ele era um caçador de recompensas Kyuzu, que viveu durante a Era das Guerras Clônicas. Ele carregava um arco e flecha e andava com um chapéu circular de aba larga, que ele usava tanto como uma arma quanto como um escudo. Ele era conhecido por trabalhar como parte do bando de Caçadores de Recompensas de Sugi, embora sozinho ele fosse conhecido como um dos mais habilidosos Caçadores de Recompensas de seu tempo. Em um certo ponto, conseguindo capturar o Jedi Anakin Skywalker em combate, algo que era considerado extremamente difícil, fazendo com que sua reputação crescesse entre seus colegas de profissão. Ele também possuía um Anuba de estimação chamado Merok, e uma nave estelar em forma de disco chamada Guilhotina. Após a Batalha de Jaku, Enbu recebeu financiamento da Nova República, mas quando acabou, ele viveu como um fazendeiro em Feluxa. A próxima da lista é Fennec Shand, que foi uma assassina, mercenária e caçadora de recompensas humana que trabalhava para os principais sindicatos do crime durante a Era do Império Galáctico. Hábil e implacável, Shand trabalhou seu caminho até o submundo do crime, durante o início do reinado do Império, tornando-se renomada e ganhando a reputação de uma mercenária astuta e de elite. Após a queda do Império e a prisão de muitos de seus patrões, Shand fugiu. Embora caçada e deixada para morrer, o destino interviria e ela seria resgatada por Boba Fett. Ele conseguiu alguns aprimoramentos cibernéticos que a ajudaram a sobreviver aos ferimentos, e os dois parecem estar prontos para assumir o controle após a morte de Jabba. Vamos agora para Dengar. Ele era um caçador de recompensas humano de Corellia, operando desde os primeiros estágios das Guerras Clônicas. Conhecido como Demolidor, Dengar permaneceu ativo durante a Guerra Civil Galáctica, na qual foi um dos vários caçadores de recompensas contratados por Darth Vader para capturar Han Solo. Embora Dengar tenha perdido a recompensa de Vader para seu rival e parceiro Boba Fett, ele esteve mais tarde presente com Bosk e Fett no Palácio de Jabba em Tatooine, durante o resgate de Solo pelas mãos de Luke Skywalker. Tão resistente quanto Coro Velho, muitos adversários pensaram que eram melhores do que o velho caçador grisalho, e todos estavam errados. A impressionante longevidade de Dengar o levou a continuar seu trabalho como um caçador de recompensas, mesmo depois que o Império foi derrotado na Batalha de Endor. Cerca de um ano depois, ele se juntou a outros caçadores como o Embo, entrando para a tripulação de Jazz e Mari, após a Batalha de Jakku. O próximo da lista é IG-88, também conhecido como um Plutch Droid. Ele era um droide assassino desonesto e mortal da série IG, fabricado pelos laboratórios Hollowan, e trabalhava como um caçador de recompensas. Uma figura misteriosa e imponente. IG-88 era outro dos caçadores de recompensas favoritos de Vader. A seleção de alvos computadorizada dos androides os fez disparar e derrubar todos os tipos de inimigos, e caso fossem capturados, seu backup se autodestruiria, dando essa opção final a eles, e os tornando extremamente mortais. Embora visto brevemente o Império Contra-Ataca, IG-88 permaneceu popular entre os fãs de Star Wars, aparecendo em quadrinhos, videogames e desenhos animados. O que talvez tenha feito sucesso com os fãs é o fato de que IG-88 era um droide independente. Ele não estava sujeito a nenhum mestre ou proprietário, o que representava algo verdadeiramente assustador. Afinal, ele era um caçador de recompensas sem qualquer traço de humanidade. Em seguida temos Aura Sing. Ela foi uma caçadora de recompensas paliduvana que operou antes e durante as Guerras Clônicas. Sing era conhecida por sua pontaria e força, e era mais do que páreo para alguns Jedi. Ela esteve presente em Tatooine, onde assistiu a corrida de pods em Bontaive, esteve também na invasão do planeta Naboo pela Federação do Comércio, e durante esse tempo ela também conheceu o Capitão Pirata Rondo Onaka. Após a eclosão das Guerras Clônicas e a morte do seu companheiro Django Fett, Sing treinou o filho de Fett, Boba, e o ajudou em uma tentativa mal-sucedida de matar o Jedi Mace Windu, que havia acabado com a vida de seu pai em Geonosis. Depois de se separar de Boba, Sing conseguiu empregos com Zero The Hutt e Cad Bane. A carreira da caçadora de recompensas, no entanto, finalmente chegou ao fim com sua morte pelas mãos de Tobias Beckett. Chegou a hora de falarmos de Bosque. Ameaçador e intimidante, Bosque se tornou o favorito dos fãs depois de sua aparição em Império Contra-Ataca. Como vimos em Clone Wars, ele está entre os caçadores de recompensas mais procurados da galáxia, trabalhando em estreita colaboração com Boba Fett, e, como um trandoxano, ele é um caçador nato. Sua fisicalidade visual, sem armadura, com uma aparência reptiliana, braços e pernas longos e garras, o tornam único na galáxia de Star Wars. Bosque provaria ser um dos caçadores de recompensas mais bem-sucedidos, sobrevivendo e permanecendo perto do topo da profissão por muitos anos. O tempo todo caçando algumas das presas mais perigosas que qualquer caçador poderia perseguir. Chegando em terceiro lugar, temos Din Djarin, também conhecido como Mando. Ele foi um renomado guerreiro mandaloriano durante a Era da Nova República. Com sua armadura de bescar, pistola blaster IB-94, rifle de precisão amban e capacete de extinto, Din Djarin era bem equipado e enigmático, um homem cujo passado estava envolto em mistério. Ele veio de Akvetina e ficou órfão durante o fim da República Galáctica, sendo criado como um enjeitado pelos Filhos do Olho, um culto ortodoxo que havia se separado da sociedade mandaloriana dominante. Mando não sabia disso e acreditava que todos os mandalorianos seguiam as crenças de seu grupo. Ele foi treinado para se tornar um guerreiro e eventualmente se juntou à tribo, que operava em um esconderijo secreto em Nevarro. Din Djarin tornou-se endurecido pela batalha, um homem de poucas palavras e um caçador de recompensas formidável e uma galáxia cada vez mais perigosa. Além, é claro, de ganhar o prêmio de pai do ano ao adotar e proteger Grogu. Na segunda posição temos ele, Cad Bane. Mortal, sensato e sempre perigoso, Cad Bane era um dos caçadores de recompensas mais eficazes já vistos em Star Wars. Ele era da espécie Duros e estava sempre com seu chapéu de cowboy característico. Seu currículo é impecável. Bane já libertou Zero, o Hutt, de uma prisão altamente protegida em Coruscant. Ele já se infiltrou nos arquivos Jedi e conseguiu roubar um Holocron, sendo mais tarde apreendido por Jedi e ainda conseguindo escapar. E ele ainda se manteve firme em batalhas contra Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e já conseguiu capturar Ahsoka Tano. O cara é brabo demais. Ele também é criativo e engenhoso, como vimos em sua luta de Gravidade Zero contra Anakin e Ahsoka. Com seu arsenal e dispositivos, incluindo blaster gêmeos, botas de foguetes e manoplas de arma, Bane é um inimigo formidável para qualquer adversário. Embora seja um personagem relativamente novo, Bane já se tornou um dos grandes vilões puros de Star Wars. Frio, calculista e totalmente profissional. E no topo da lista não poderia ser diferente. A posição mais alta desse ranking fica dividida em dois. É claro que tô falando de Boba e Jungle Fetch. Ambos foram caçadoras de recompensas dominantes em suas épocas e abriram o caminho para toda uma classe de bounty hunters. Além, é claro, da ligação familiar e genética que ambos compartilhavam. Lembrando sempre que Boba era um clone inalterado de Jungle e que foi criado como seu filho. O material genético de Jungle também foi usado como template para a produção dos guerreiros clones da república. Soldados destemidos e habilidosos que influenciaram, e muito, na guerra contra os separatistas. Esses dois personagens tiveram um impacto imensurável na história da galáxia e se tornaram verdadeiras lendas vivas. Infelizmente, Jungle teve sua jornada encurtada, mas seu legado vive através de seu filho, que continua escrevendo sua história, e em breve conheceremos os próximos capítulos dela com a série The Book of Boba Fetch. E quem sabe, poderemos ver o duelo tão aguardado entre Boba Fetch e Cad Bane, os maiores caçadores de recompensas vivos da galáxia. E esse foi o nosso mês temático do Boba Fetch aqui no canal, e ele não teria sido possível sem o apoio da Game Games. Eles têm uma linha completa de Funkos, e muitos já estão com descontos. Como esse do Baby Yoda da segunda temporada de The Mandalorian, com 24% de desconto, essa edição limitada de Dia dos Namorados do Yoda, com 52% de desconto, e essa outra edição especial do Qui-Gon Jinn em Tatooine, com 12% de desconto. E além disso, a gente tem um cupom pra você economizar mais 10% no seu pedido. O cupom é CANAL10MANDO, então corre pro site deles e aumente ainda mais a sua coleção. Tô deixando o link aqui na descrição do vídeo. Valeu, Game Games! Se você curtiu conhecer mais sobre esses caçadores de recompensas, então deixe o seu like aqui no vídeo, e se você quiser ver mais conteúdos de Star Wars, espera que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way. E aí Tchau!